Olá! Neste vídeo, eu vou ensinar como fazer o agrupamento de alunos na disciplina eletiva. Para agrupamento, apenas os perfis de vice-diretor, diretor, agente de organização escolar, GOI e supervisor de ensino. No menu, clique em Diário de classe, Disciplina eletiva, em seguida, Cadastrar eletiva. Ao aparecer o menu, clique em Pesquisar. Logo abaixo, aparecerá as eletivas cadastradas. Localize a eletiva em que deseja realizar o agrupamento e clique em Agrupamento de alunos. Estarão disponíveis os alunos em que ainda não estiverem vínculo com nenhuma eletiva. Importante! Notar que o limite máximo para um agrupamento de Ensino Fundamental 2 é de 40 alunos e do Ensino Médio, 44 alunos. Outro ponto importante é que o sistema só contabiliza os alunos que estiverem com a situação ativa. Após o processo, clique em Salvar. Pronto! Você aprendeu como agrupar alunos em disciplina eletiva. Pronto! Pronto! A CIDADE NO BRASIL